Olá, meus amigos, meu nome é Yasuo. Tudo bem? Eu sou o Michiama. Nós estamos aqui em Aitken, Toyokawashi. E hoje nós gostaria de mostrar pra vocês essa casa que tá no final da reforma. Quase final de reforma, né? Se vocês deram uma olhada aqui na frente, aqui é um cabo em quatro carros. Cara, 13 milhões e 990, em torno de 48 mil mensal pelo FEC 35, casa, terreno e documentação. Super barato, hein? Super barato. Vamos dar uma conferida lá dentro? Vamos. Então, começando pelas vagas, aqui, ó, aqui já cabe um carro. Tirando as plantas, aqui já cabe um carro. Aqui você pode colocar outro carro e vai até aqui um terceiro carro e ali um quarto carro. Então, nós temos quatro vagas disponíveis. Bem alinhado, se for queizinho, cabe até cinco carros, hein? Bem alinhado, tá. A reforma aqui da parte de fora tá bem bonita. Ela foi iniciada a reforma, não terminada ainda, mas tá em fase de término, né? Estão terminando ainda. Vamos entrar aqui. O diferencial dessa casa é o preço, né? R$48 mil por mês, é um valor bem baixo, né? Aqui é a entrada da casa, né? Então, eles já trocavam o fiso. Aqui é a porteirinha eletrônica. Exato. Olha esse fiso bonito. O fiso já foi trocado, né? Da entrada. E logo depois que entra aqui, nós temos a sapateira, né? Da casa. Acompanhando mais aqui, tem um... Aqui ainda falta trocar o fiso. Estou terminando aí da reforma. Vai colocar aqui o tatame, né? Mas se você quiser passar pro... Se você quiser passar pro outro lado ali, ó. Tirando aqui, unir os dois cômodos. Olha que espaço grande. Vai lá pro fundo, Renan. Olha só. Aqui é a cozinha, né? A cozinha é imensa. Dá pra usar esse espaço aqui como copo, ó. Ou não. Pode deixar esse ambiente mais aberto. Colocar uma mesa grande. Exato. E a sua sala, o outro comando ali, né? E a sala, pra usar isso como fundo sala. Espaço bem grande. Dá pra abrir também a parede, reformar ali. A cozinha não foi trocada. Mas é um modelo bem bonito. Então, continuando aqui, ó. O banheiro foi reformado. Aqui é a área de serviço. Armário aqui no corredor, né? Temos o armário aqui no final do corredor. Aqui já temos o lugar da máquina que já foi formado, né? O piso já foi trocado da área de serviço. Novinho. O furor vai ser... Vai ser feita a limpeza nele, né? Já vai ser feita a limpeza. Porém, já é novo, né? Então, você pode ver que já foi reformado, né? O pessoal ainda... Falou com essa parte da limpeza, mas... Pode ver que já é novo. Vamos subir ali pro segundo piso. Aqui nós temos uma banheira, que é na parte baixa ainda, né? Vamos subir ali no corrimão aqui. A casa... Um detalhe do corrimão. Piso aqui em cima também, dá foi trocado. O piso bonito. Papel de parede tudo novinho. Vamos começar por esse quarto aqui. Olha só, o quarto sem estatames. Bem ventilado. Tem janela... Essa janela aqui enorme. E peça saída pra essa baranda, né? Fazem ventilar bastante. Olha que baranda linda. Baranda grande, né? O bairro bem tranquilo. Bem tranquilo. Vamos continuar aqui. Armários amplos aqui, né? Vindo pra cá, a gente tem mais como. Você pode usar com closet, né? Quarto do casal. Um quarto e cinco tatames, né? Cinco tatames. Um quarto bem arejado também. Uma janela grande, né? Vizinhança bem tranquila, né? Bem tranquilo o bairro, né? Bem tranquilo. Aqui o quarto ao lado... Também um quarto de seis tatames também. Temos esse armário aqui que pode usar como quarto das crianças, né? Aqui também tem a saída pra baranda. Uma janela bem espaçosa, né? A porta. Aí tem a saída pra baranda. Aqui temos o armário também. Aqui seria mais um quarto pro filho do casal, né? Agora se o casal tiver dois filhos... Aqui temos outro quarto do mesmo tamanho do osso. Seis tatames, tá? Aqui também temos o armário. Um armário bem espaçoso nesse ambiente. E também duas janelas. Fazendo com esse ambiente mais arejado. Então, hoje pra você comprar sua casa no Japão, tá muito fácil. Basta ter visto permanente, estar trabalhando há mais que três meses, estar no seguro de saúde. As três coisas nós podemos fazer toda a assessoria pra você, pra você comprar a compra da sua casa. Do começo até o final. E um pós-venda com excelência. Casa de terreno de documentação, sem processo financiado pelo FLE35. E você pode ainda ter direito ao subsídio do governo dos 500 mil ienes, redução do imposto de renda... Por 13 anos. Por 13 anos. Olha só, que legal. Então, se tiver alguma dúvida do seu financiamento, entre em contato com a gente, não perca tempo, vem realizar sua sessão com a gente. Gratidão sempre. Tudo de bom. Obrigado.